Olá, malta! Eu sou o Alex. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal de Reacts. Eu faço Reacts de músicas e hoje é um dia muito especial, que é o aniversário da minha mãe. Por isso, eu decidi reagir a uma das músicas favoritas dela e a um dos cantores favoritos dela também. E que eu já tive o prazer de lhe oferecer dois bilhetes para dois concertos de um dos grandes, monstruosos, nomes da música MPB. Ou seja, a música popular brasileira. Estou a falar do Martinho da Vila com uma música que é muito conhecida aqui em Portugal desde há muito tempo, chamada Mulheres. Por isso, sem mais demoras, vamos ouvir Martinho da Vila com Mulheres. Eu escolhi aqui este vídeo com o Zeca Pagodinho, que por todos os outros tinham muita má qualidade. E acho que também é um grande cantor, o grande nome da música brasileira, porque eu tenho certeza que não vai ficar atrás. Sonoridade tipicamente brasileira, esta instrumentalidade. O timbre da voz do Martinho é mesmo, mesmo, mesmo único. Tem uma voz de baixo brilhante, de marroquidão, característica. Tem uma extensão vocal maior, com o Zeca Pagodinho. Saxofone, bom. Estou-se a divertir, se passa uma energia muito boa para o público. Estou-se a divertir, já tive donzela e até mire triste. Mulheres cabeças, desequilibradas, mulheres confusas, Também é, também é. Mas vem uma delas, me fez tão feliz, como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, Mas eu me encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, acho que tudo teve fim. Você é o sol da minha vida. A alegria e o sorriso do Martinho são contagiantes, não são? A alegria e o sorriso do Martinho são contagiantes, não são? Sonzinho bom. Minha mãe disse que adorou os concertos, Acho que foi sempre festa, dança, alegria, Um ambiente quentinho. É exatamente isto que estou a sentir, Ao ouvir e a ver o vídeo. Boa, boa, boa. Olha, gente! Então se eu sinto isto só com o vídeo, Fará se eu estivesse lá. Um abraço. Foi um belo momento musical, Muito intimista, muito quentinho, como disse. E foi muito bem conseguido aqui este tubete, Entre Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, Com a música Mulheres. O vídeo foi na cidade do Samba. E foi este um dos meus presentes, Que eu vou dar à minha mãe. Parabéns, mãe. E muito obrigado a toda a gente que está aí desse lado, Que viram. E façam os vossos comentários, Digam aquilo que acharam do meu vídeo, Do que acham destes dois artistas, Qual gostam mais, qual gostam menos, E o porquê. E se curtiram esta atuação ao vivo, Eu adorei. E fiquei muito feliz por ter reagido a este vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, Desculpa aí o meu canal. E já sabe, Vemos-nos no meu próximo vídeo, Por isso te dá lá. Tchau, tchau.